E aí galerinha, fazendo a caminhada aqui do Pôr do Sol Só de boassa, Arthur aí, Arthur, Regiane Aí, ó Vamos caminhar um pouco, por menos uns 15km, né, graças a Deus Se for merkeense, eu nem quero Aí, ó, a praia que maravilha Aí, Arthur, aí, hoje a gente tá no sítio, né, Arthur? Sim, gente, a gente tá aqui na praia A praia é grande Praia é grande aqui, a gente, vamos dar a caminhada Boassa Olha as gaivotas aí, ó Pulando Olha o outro lá, pescando, Arthur, na água, lá Pescando 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 lá Pescando lá Olha a hora, galera Pôr do Sol, que lindo Maravilha Aí, ó, comendo peixe, ó Olha as gaivotas comendo peixe aí, ó, restinho dos peixes Pessoal pescaram ontem, tá vendo? É, aí, ó Olha os peixinhos aí, ó Ó, ó os peixinhos Aí, ó Aí, ó, que peixinho aí Ó Olha o peixe daí Pega isso daí pra nós, pai Não, deixa ele aí, ó Aí, volta, pegou, ó Olha os peixinhos aí, ó Aqui é peixinho Aqui é piaba, não, né? Não parece piaba, não é sardinha Olha o cirizinho Só sardinhozinha Olha os pescados Olha isso daqui, gente Olha isso aí, pega, Arthur Ó, ó Olha que peixe, ó Segura, segura Olha Bicho feio Fazendo a volta tudo comendo, ó Que da hora Isso daqui é a maior? Ó, pra fazer as galáxias Chama, chama Fazendo ir aqui na praia Já faz quatro dias que estamos na praia, graças a Deus E hoje não vem caminhar hoje Graças a Deus Passar a semana toda aqui Só vou embora sexta-feira pra ir pro sítio cuidar dos bichos Graças a Deus, né, Arthur? Sim Arthur tá gostando, né? Então vou banhante à noite Na praia Maravilha Vou dar pra ter uma carreira aqui Porque eu gosto de correr, gente Se ando correndo tem graça Vai, galera Quem não for inscrito no canal Já se inscreva Deixa seu like Compartilha com os amigos Meta do canal Dez mil inscritos Já estamos muito perto De atingir a nossa meta, galerinha Nossa meta de dez mil inscritos Massar da praia vai estar cheia A praia do clico tá vazia Vocês podem estar vendo aí, ó Massar da praia Cheia praia Mais um dia aqui maravilhoso Abençoado por Deus Fazendo nossa caminhada Seis e meia da manhã Aí, galera Top aí, ó Chama Pessoal pescando Ó, mais um Cada vez tá ficando mais bonito Tem um bar, né, Arthur? Sim, gente Branca de neve Tô de pular no sítio Tentei trazer pra praia A cabra Mas não deu certo Foi, Arthur? Arthur queria que eu trouxesse essa cabra Mas eu trouxe dois cachorros O cachorro tá lá Como o nome do cachorro lá é Como o nome do cachorro é Joy? Petúcia Petúcia e como? Joy Joy? Joy Joy? Joy Ah, Joy Olha o Mara, galera Maravilha aí, ó Maravilha, graças a Deus Maravilha 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 Nós estamos fazendo a caminhada, galera Pra menos dos 5 e 6 km aqui, ó Algo cedo 6 e meia da manhã Nós estamos aqui caminhando, graças a Deus Na praia Aí O pessoal pescando Pescando Olha que coisa mais linda aí, ó As garças comendo peixe aí, ó Olha lá Tipo copo aí, ó Olha lá Comendo peixinho Que da hora, galera Olha as garças Tá comendo peixe aí, ó O Mara aqui, ó Rapaz passando lá Rapaz passando lá Pra belas Olha lá Elas estão nem aí, ó Peixe Não sei nada O que vai ter acontecido Maravilhoso, né, galera? Maravilhoso O Arthur tá lá na frente Um dia maravilhoso Vamos tirar uma folga aqui, né? Tirar um dia de lazer Lá no sítio também nós tiramos um dia de lazer lá Lá nós pesca, anda de moto Essa área Cuida dos bichos, né? Mas também nós vamos descer pra pré, né? O pessoal gosta da prézinha, né? Descer pra pré também é um pouco Se divertir um pouco Calo trincando Calma aí, eu caminhei mais um pouco Calma aí, né? Calma aí, né? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí 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 Calma aí